Famílias, família Asma Billy, para resolver a situação de um jovem, para resolver a situação de um jovem, na casa eu não vou falar dela, eu vou seguir uma ordem tem que tem, e a ordem tem que tem, mas não põe com jovem, se não me chama Samba KFC. Samba KFC e Samba KFC. Para você, se me acostumar é frágonha de KFC, se me falar só KFC o da põe de arance, oi é, que põe o nome do samba tão difícil, o nome do samba é complicado eu vou falar só Samba KFC. Quando a gente fala KFC é complicado, é complicado, a masca está ali, ah pera, o que é que é que é nas frases? Se me falam KFC, eu falo assim, eu me digo que é frango, eu não entendi, mas pronto, e o que é que é o problema? Samba, 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 hora que eu tenho que ter, samba KFC, hora que eu tenho que ter. Samba é muito como... Navarrari, o que é que eu faço? Navarrari, dama que miste, na pega se traz e na cura de mim. Navarrari, dama que miste, na pega se traz e na cura de mim. Mas samba, samba, até dá-me no cura, o que é que eu tenho? O que é que eu não faço? O que é que eu não faço? Nada ocorre, só assim, nada, só tipo, e na cura de mim. Algum que eu faço? O que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Conta-lhe. O que eu vou falar? 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 A dama se namorou, lá que uma risca. Se namorou, uma risca. A dama se namorou, uma risca. A dama se namorou, lá que uma risca. E afinal é esse? Samba, afinal é esse? Samba nem mudava no mundo, cara na seca, para falar a lhe coisa e pega por trás. E na cura? É assim... generalmente, ninguém muda! Como a mulher, ninguém muda! A dama se namorou. A dama se namorou, dama se namorou, dama se namorou, dama se namorou, dama se namorou. Não precisa estar mista, ninguém dá mista! É uma situação complicada, é tudo que eu falo, que é chico, eu também falo na dama Tipo boca malgosta, não me lenta, um beijo na boca ou não é duro pra mim Enquanto eu vou, que eu vou ultimamente, banheiras duras, banheiras duras, chulas em Portugal, totalmente Afinal, eu escondendo o trabalho de samba Samba vai fazer isso tudo, que eu vou dar Vem limonio tranquilo Porque eu vou fazer tudo na boca, que eu vou dar uma dica dura Que eu nem sei, vai também na boca Eu vou fazer isso, que eu vou dar um beijo Samba vai fazer isso, que eu vou dar uma dica dura Pega um beijo aqui, um beijo na Guiné-se e falam bem Um beijo na Angola, me falam cheio Um beijo na Santola, me falam que é bacá, bacá, cá Mas sabe o meu próprio, banheiras de canto do país, que o beijo na boca Se o beijo na boca, tem que te falar Falei, contei Um beijo na Angola, me disse cheio A Guiné-se me disse bem Brasileira disse nossa A cervebo tem boca doce A Santola me disse cá Caca-caca-o Caca-o Não me pegue, desculpa, cabanoura Ah-ha Caca-o 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 Caca-o